É legal, hoje está um mar maravilhoso, o sol contribuiu aí para hoje a gente fazer essa atividade com as crianças da Casa do Menor. Ah é? Me conta um pouco sobre essa atividade. A Claudia é que fez o projeto, o projeto é dela, a gente tem um trabalho em conjunto, para a gente poder realizar o trabalho e fazer com que as crianças se sintam um dia prazeroso e de muita alegria e felicidade por estarem aqui na praia, curtindo surf, curtindo stand-up. E além de tudo tem uma mesa de frutas e eles se sentem à vontade. Ah tá, pois tem um anexo ali da barraca da escola, né? Exatamente, a gente aumentou justamente para poder dar uma sombra para eles, dar um conforto melhor, porque são todas crianças, né? E também aqui nós temos a pessoa que cuida do projeto, que é a Claudia Assis. Então, a Casa do Menor abriga 30 crianças com idade entre 3 e 18 anos, são crianças que foram afastadas da família normalmente pelo juiz, por ordem judicial. São crianças que têm histórias de vida muito tristes, né? E a gente conheceu e está tentando propiciar para elas algumas atividades de lazer e de esporte, acreditando que o esporte pode ser um caminho de orientação. A gente tem descoberto alguns talentos, umas crianças que estão se descobrindo no surf e no esporte, então a ideia... São vítimas geralmente de violência, né? Se o juiz tirou da família... Sim, sim. São todas crianças com histórias de vida bastante difíceis, né? Entendi. E a gente acredita que o esporte pode ser um caminho de educação. E o Neno está dando esse apoio aí, Neno. Com certeza, a gente faz um trabalho direcionado, né? É como a gente fala, a nossa satisfação é o sorriso de uma criança, nós estamos aqui para isso. Beleza, beleza. Só uma coisa mais, como que vocês mantêm a casa? A casa recebe subsídios da prefeitura e trabalha de voluntariados. Eu, por exemplo, sou uma voluntária lá, né? Eu estou aqui com o Vitor, ele é voluntário na Casa do Menor, aqui no Guarujá, né? Isso. Por que você decidiu fazer esse trabalho? Então, na verdade, eu sempre tive muita vontade de fazer esse tipo de trabalho, né? Aham. Só que foi por acaso, conversando com a Yara, filha da Cláudia, que ela falou que ia vir fazer uma vez aqui, inclusive, acho que foi com o Neno mesmo, com o Natureza, não me lembro bem. E aí eu vim pela primeira vez, eu sempre tive muita vontade, mas nunca tive contato, né? Nunca tive essa iniciativa, assim, nunca partiu muito de mim, apesar de ter vontade. E aí, quando eu vim a primeira vez, aí já vi que era isso mesmo que eu queria para mim, sabe? E eu faço de coração, para agradar o pessoal, não é? É uma coisa minha mesmo, assim. É uma coisa que me faz feliz. Então, eu vim a primeira vez, aí me envolvi com o pessoal que organizou aqui na praia, e aí começou a ter, na própria Casa do Menor, aniversário antes do mês, fazer eventos para animar o pessoal. Eu fui me envolvendo, mas sempre pensando em ajudar, só. Nunca fui pensando em promover nada, sempre dessa forma. Legal. E outras pessoas que queiram participar, ser voluntário, o que eles devem fazer? Como que você virou voluntário? É só chegar junto, é só vir participar. Se quiser pegar o contato da Claudinha, o pessoal que está sempre organizando. A gente está sempre marcando pela rede social, no Facebook, a gente criou um grupo, que é Amigos do Bem. Então, a gente sempre está combinando, fazer alguma coisa com a criançada, e só se juntar. Não tem muita... é só ter vontade de querer ajudar e de colar junto. Quem quiser ser voluntário, ajudar, mora aqui no Guarujá, tem um tempo que ajudar, fala com quem? Apresentar lá, falar com a equipe administrativa da escola, né, da entidade, e oferecer alguma coisa. E aí, você também é voluntária? Eu sou. Qual que é seu nome? Yara. Yara. Tchau, Yara. Faz quanto tempo que você é voluntária? Ah, faz uns meses, acho que uns cinco meses. Já está pegando confiança, né? Ah, ela está entendendo. Seu nome inteiro é? Eduardo da Silveira. Ah, tá, já. Você também é professor de surf? Sim, lá no Ternambuco. Ah, tá, jóia. Parabéns, hein? Muito obrigado. Tchau, Tchau. Essas crianças estão tendo a oportunidade de se divertir um pouco, praticar um pouco de esporte e sair fora ali da casa onde elas ficam, segundo o pessoal me falou, muito tempo. Parado, muito tempo parado, muito tempo ocioso. Então, essa é uma oportunidade bastante interessante para ele. Você também é voluntário? Sim. Eu trabalhava na escaneia do Nen aí, desde os meus 15 anos, né? Aí, só esse último ano que eu saí, mas eu sempre dou a força. Aí, meu irmão trabalhei, meu irmão é o Ângelo aí. Ah, tá, conheço. Tchau, ó. Obrigado.